E aí, seus incríveis? Beleza, quem fala é o Criativo, e hoje eu estou aqui pra gravar sim, mano, o P2 atualizou, atualização de aniversário, o meu amigo Renato, fala aí, Renato. Eu tô viciado nessa... O cara tá do nada viciado com o Toy Kids. Mas... Não, eu não tô viciada, eu não tô viciada, eu gostei muito dessa música. Mas, como vocês estão vendo, eu não tô com a webcam, porque, por enquanto, eu não sei o que tu tá arrumando, acho que é que eu, ah, eu... Eu não sei, eu tenho que configurar isso, mas toda vez que eu uso a webcam, aparentemente, censura os comentários, então, eu até arrumar isso. Não vou usar a webcam, é o seguinte, mano, atualizou, veio muita coisa, já começando pelo lobby que tá incrível, tem a parte aqui de São Patrício, né. Tem, mano, tem o Bolo, sei lá, tem o Bolo, sei lá, tem o Conti, tem o Cybergiceno, tem um outro Bero aqui que eu nem conheço, tem o Bero de Faust, tem o Uitra de Atroces, tem o... A Ignite de Ito, tem o Cybergiceno, tem o Cybergiceno, tem o Wester Samuel, tem o Bero de Verão, tem o Conberry, o Lil Santa Senna, tem um monte de coisa. Tem essa banda de Bero aqui, o Roqueiro, que eu não sei o que é isso. Isso aqui é uma mistura de um monte de eventos, é por isso que é um evento muito bom, porque, olha, tem as plush ali, os Bero, tem essa poção do Gobby, não sei o que é isso. Tem esse trem do Gobby, tem muita coisa. O chão tá assim também, pra ele ser tão encantado, tá com essas listas, e pra fazer referência ao Alfa, né, o skin dos Alfa lá, dos aniversários. Tá até o Agrão lá, do Colô, e, mano, tem um monte de coisa que tem, né, na Detetive, tem a menina lá, a peça das desfecas, tem um Senna aqui, tem uns outros vinhos. Tem o bolo, ah, não, esse bolo aqui parece com aquele que eu postei lá no Instagram, que é dois. Tá muito da hora, eu gostei, tem muita referência ao Alfa também. Tem aqui a Páscoa, todos os ovos, mano, mano, olha. Ô, Renato, você tá aqui, velho? Faz isso aí, ele vai ficar com ele, você tá fazendo? Cara, olha que da hora, eu lembro aqui os ovos do Zeg Lord, tem aqui os presentes do Cybersan, da Boss 5 221, tem uns balão voando, tá tudo tão lindo. E olha esse assérego, ó, tem também o Snow Bear aqui. Renato, vem cá, eu vou te mostrar o Obama, o Obama chegou. Tem um Cáquio daqui, então é o Fibet. Sim, galera, chegou, é o Obama. Sei lá, mas eu esqueci qual que é o nome desse bicho. Pera aí, ele tá dançando a... Galera, ó, como vocês podem ver, ó, cê é louco. Bicho da cova, tá sim. Tem um artigo ali, um artigo que vale, como vocês viram, tudinho, então, um Duggo, é, Duggo, botijão de gás ali também. E como vocês podem ver aqui... Mano, a atualização tá cara, viu, tá custando pelo menos uns 20 mil moedas no total. Eu já comprei o My God esse ano passado, né, aqui ó, veio ele. Mas também pelo My God, bem, que eu quero muito comprar. Veio o Socos Mocos, ele era um rumor, ele era um mito, velho. O do Atroce de primeiro dia, velho, né, é uma coisa de mentira. Exótico, mas ele tá muito caro, não vale o preço, 10 mil. Pra mim vale 5 mil, 5 mil ao máximo. Mais que isso, né. É a skin mais cara do jogo. Eu ainda vou, eu ainda vou comprar ela, mas... Ô Renato, você não, você tem ela, não, não, né. Triste. Mas tem o Duggo que também chegou, o Stryduggo, Duggo. Chegou o Podio de Pardo, o Trick, da hora também. Chegou também o Charversary, o que pra eles pode ser bem baratinho, pra falar a verdade. Eu tô muito estúpido. Chegou as bad novas aqui no Carajoelho. É, as bad novas. A velocidade e grande merce, as log bad. A grande merce, poucas pessoas pegaram, mas a gente vai ensinar como pegar quando a gente descobrir. Acho que o Rafael até descobriu já. Tem a do agrocidade, que é bem baia, mas também vou ensinar aí no vídeo. Tem, sei lá, tem uma peluca do body bad, tem umas vigas aqui de metal do nada, tem a boca do organismo, tem as abóbora, tem o queijo todo da desfeca, tem referência 5 de maio aqui. Mano, tem até aquela referência lá, escola local, que é a banda da rua, 7km daqui. Da hora, só pra vocês descobriram. Mano, esse adversário tá muito. Até porque vai ser o último evento de adversário, né, que vai ter no jogo. Então os caras tinham que fazer algo bom mesmo, né. Criativo. Oi. Você, se tiver uma escola e a banda da net school, qual você entraria? Se tivesse o quê? Se tivesse a sua escola e a banda net school e a minha escola, você preferiria estudar em qual? Sei lá, a minha escola, acho que ela é menos pior. Eu preferiria estudar na banda net school, pelo menos ela é mais legal. É verdade, ela tem BR, mas assim, o código novo também, pessoal. É, o código novo. Chegou até um bolo novo, o boiol, vou testar depois. O código novo é third, é, eu coloquei errado, é, third e é o terceiro aniversário. Tá colocando ele e se resgatando. O terceiro aniversário, mano, que eu achei muito da hora. Ó, velho, eu gostei bastante dele. Tá até com o second anniversary aqui equipado. Eu achei que ele ia ser laranja, sei lá, ia ser esse lixo, só que é laranja, alguma coisinha. Mas não, veio parecido, cortou sua revista e tá bem diferente, na real. Mas gostei. E agora bora mostrar o que eu vou fazer com as skins. Chegou uma panor também, deixa eu tirar a FK aqui. É, pessoal, chegou uma panor. Essa eu já tô farmando por hora, essa atualização tá muito grande. Tira a FK, Renato, tira a FK pra gente começar, mano. O que pode ficar? Você quer que eu mostre todos os skins que veio? O que é que eu mostro? Pode. Você convirei, Bear. Tenta fazer o... Ó, as skins que eu vou... Ó, chegou esse novo mapa aqui. Eu ainda não decorei muito bem como é que foi o mapa, mas olha que skin da hora, caramba. Vai lá, olha, tem esses efeitos geométricos nela. Mano, parece um teleporte, uma, sei lá, mano, skin da hora. Ela não tem o mapa, pode parecer ruim, mas vale a pena por causa desse efeito aqui da hora que ela tem. Essa plataforma aqui por perto, eu não tô conseguindo passar por algum motivo. Não, peraí que agora eu vou passar. Peraí que agora eu passo. Oxe, não tem como não. Esquece o que eu disse, galera. Mas vamos explorar o mapa. E tem tem um gravatinho, tem um chapéu de aniversário, bacana, hein? Gostei. O mapa tá gigante, ele tá muito bonito, aliás, tem uma iluminação muito boa aqui. Ele tá ruim, aparentemente. Tem um puzzle de conecto ali embaixo. E aí, Renata? Deixa eu mostrar a skin do... Do Tia Vsery. Olha que bacana. Essa tem uma guia nova também que eu vou mostrar, pessoal. Mas olha, é só o Tia, o chapéu de aniversário, mano. Dá olhinha, gostei. Ela é legal, ela é uma guia bem legal. É verdade, isso aí eu tenho que admitir. E vou escolher no mapa, um mapa muito interessante. Ele é bem bom, até. Eu gostei, mas ele é grande também, bem grande. Tem até o código aqui, Renata, se eu quiser usar já. Tem uns cristal muito louco aqui. Além disso, teve decorações no laboratório. No jogo, assim, na Haunted Village, a gente também vai mostrar. Não foi exatamente um remato, mas foi decorações. Vai, também voltou, mano. Voltou. A Luminate Village do ano passado, lá do evento de Natal de 2022. Também. Voltou. O boss fight do Love Boss desse ano. Só que tá bem mais difícil. Tá bem mais difícil. Mas assim, tá bem mais difícil, pessoal. Olha aí, a gente até voltou essa daí. E voltou a boss fight do Cyberg Sam. Eu nunca tinha jogado a boss fight do Cyberg Sam. E agora foi minha oportunidade, velho. Tá muito bom, é sério. Não dá skin. Lembrando, não dá skin nenhuma dessas... Nenhuma dessas boss fights que voltaram. Não dá skin. Não dá skin. Não dá skin. O cara me soprou aqui pra longe. Precisa no papel que eu voei. Mas também não voltou o Elf Bear. Não voltou o Cyberg Sam. Quem dera. Nem o Holobob. Não voltou também o Love Boss. Só dá quids. Só dá bastante quids. E você pode jogar se você ainda não jogou. É igual a boss fight do Cyberg Sam. Nossa, mano. Que isso? Você me dá uma bico. Caramba, calma. Catastrófico isso. Jogou um prédio, nem isso. Vocês viram isso. Mas é, mano. Eu vou ainda também fazer um vídeo. Já como eu não gravei no canal. Mas vou fazer um vídeo de eu gravando essa boss fight do Cyberg Sam. E eu ganhei duas vezes seguidas, sério. E tá difícil, viu. Tá bem difícil. Eles dificultaram mais a boss fight aí do Loib Boss também. Tá bem mais difícil. Sendo que é porque esse ano, quando lançou, tava muito fácil. Agora os caras dificultaram. Tanto que eu só ganhei uma vez. Essa daqui continua a mesma coisa. É dos players mesmo. Do Cyberg Sam eu diria que tá um pouco mais difícil. Mas mesmo assim teve uma hora até que eu... Quando eu ganhei as duas vezes seguidas. Teve uma hora que eu venci com um de vida, né. Resumindo. Fui bem pró. Eu fiei uma lenda. Se eu já não sou, né. O Cyberg Sam tá a mesma coisa. É, eu achei que ele... Eu acho que é só porque eu tô desacostumado mesmo. Ele já era difícil a boss fight, né. Renato que já jogou, que diga isso. Eu joguei, eu lembro. Eu tava meia noite, era jogando. Tinha aula, amanhã tinha... Anis. Eu vou jogar. Pessoal, também chegou essa vira aqui, ó. Que no caso chegou a do Alpactact. E chegou esse... Não sei, mano. O Tadu do Morro. É o Hulk. Chegou eles. Da hora também. Tudo exótico. Daí já que é aniversário. E o efeito novo. Não chegou. Agora eu vou testar esse script aqui do zumbi, né. Então bora pra partir. Eita, vou dar uma pé. Tem que ver. Tem que virar a beira agora. Vira a beira. Não! Sim, Renato. É o que você está pensando. Mano, esse é aquele cachorro dançante que balança a cabeça. Parecendo que tá na casa da mãe Joana. Olha lá. O bicho solta aqueles emojis lá. O emoji do céu. Olha que da hora, velho. Sim, velho. É o cachorro que balança. Parece a moeba. Literalmente. Parece um boneco de massinha. Olha. Que isso. Tá doido. Olha lá. O bicho balança tudo, mano. Fica estranho isso aqui. Mano, deixa eu ver com mais detalhe, pessoal. Ele solta até aqueles emojis lá. Fica RGB. Mano, mas o olho do bicho tá inchado. Tomou. Foi uma picaretada no olho. Nossa senhora. Parece um ET. Renato. Aqui, ó. Mudou também a foto do André de Come. Esqueci de dizer. Mudou a foto das backroom. Agora tá literalmente pressando as backroom mesmo. Tipo, pressando as backroom. O que é citado na Wikidote, né. As backroom de jogo. Tá bem mais realista. Eu gostei. Eu gostei. Ficou bacana. Ficou bacana. Pessoal. Eu também esqueci de mostrar a loja de gêmeos. Chegou. E tá bem poche. Aqui, ó. Chegou esse daqui. O MidasTout. Que é um Q-Effect. Chegou o Chamber. Que é o... Tchau. Colorido. Chegou o Seth Pitsen. Uma daorinha. E chegou a Gear do Noisemaker. Tá bem interessante. Vai. Até que tá bem interessante. Aqui, ó. Mano, as backroom. E o André de Homem. Tá muito da hora. Novo mapa também. Renato. Renato sumiu. Galera. Renato tá doido. Olha o que o jogo fez com o Renato. Eles não tão deixando o Renato pegar a bad. O Renato tá ficando uma... Tá maluco. Já tá doido. Aqui, mano. Galera. Oh my God. Eu ainda vou comprar ele. Eu juro. Olha que skin da hora. Puts. Esse... Oh my God. Eu acho que ele tá bem barrigudinho. Viu? Vou ser sincero. Ele parece o... Leite do ar. Eu não quero pegar o Renato. O Amigo era a minha demais. O que vinha me tá mal. Eu só quero pegar isso. E o Jogo da Terra. Mano, eu não vi o Anobi, velho. A última vez que eu li o Anobi, que foi de manhã cedo. Ele não tava atualizado pra três anos. Será que ele vai voltar? Porque o primeiro jogo que veio foi esse boiob. Não foi nem o Anobi. É. Estranho. Mas como todo mundo sabe, o Oh my God Bear, ele parece um bicho que foi todo chupado, espremido. Num sei num tudo, mano. Porque o bicho, ele... Oh, vem cá, Renato. Agora eu vou falar sério. Cadê tu? Volta aqui no spawn. Olha aqui. O bicho, ele treme tanto, ele treme tanto que parece que tá com frio. Olha lá. E esse nariz dele todo enrugado. Essa nareba dele tá parecendo dos village do Minecraft. Pra praia, criativo. Vamos pra praia. Caraca. Beleza. Vamos embora. Vou pegar lá o picolé pra nós. Vou pegar, sei lá, bola de praia mesmo. Vamos bugar aqui, né, pessoal. Porque bugar é normal. É. Ainda não removeram esse bug. Não sei porquê. Os caras ainda não tiraram esse bug. Que eu já até gravei, fiz vídeo. Se ainda não viu aqui no canal, recomendo ir lá ver. Pessoal, também, ó. Agora a gente vai mostrar o... A Raul Ted Nance, como é que ela tá decorada. Ela tá bem boa. Ela tá, tipo, com um monte de caveira. Ela tá bem diversificada. Eu gostei, né, que eles colocaram no... Do aniversário, decorações nos mapas. Não sei porquê. Mas tá tela preta. Você quer que ela... Não tem... Desistema. Não, ainda não. É porque eu mostrei em outro vídeo. Mano, meu boneco caiu reto ali. Saiu bacana. Ah, a nuca no chão já. Ah, tá, tá. Para de mostrar essas... Essas sopas aí. Olha aqui, mano. Os caras adicionaram umas caveiras. Não sei o que representa. Acho que é só pra combinar com a Raul Ted Nance. Adicionar depois pedaço. Isso aqui era pra ser o quê? Bolo? Passar um brigadeiro... Um genxianobil, mano. Esse brigadeiro tá contaminado. Ele não tá muito bem, não. Brigadeiro roxo. Essa vela aqui... Nossa, essa vela aqui tá estranha. Essa vela tá entortada, hein. Adicionaram as velas soltando fumaça aqui, basicamente. Ainda tá a mesma coisa. Aqui embaixo acho que também tem bastante coisa também, ó. Pra mostrar pra vocês. Eles têm essas enfeites. Mano, que da hora, velho. Assim, pode ir de party trick. Ele tem um balão dele mesmo ali flutuando. Que levanta ele. Ele tem um borde, ele é rosa. Todo tematizado da update. Ele ainda tem a perna só de um osso, né. Ele tá flutuando. Ele tem um bolo levando aqui. O que tem escrito aqui? Gostoso, gostoso. As ideias. É basicamente isso. Skin da hora. Gostei. O chapéuzinho de aniversário. Bacana esse pudd. Mais um pudd da hora de evento. Eu acho que é o primeiro pudd. Não acho não. Tenho certeza. É o primeiro pudd de evento de aniversário. Bom, pessoal. A skin daquele Sam. Ela é simples. É da horinha. Eu não gostei tanto. Não sei lá, mano. Achei muito pá. E achei muito uma skin genérica de cima. Mas... Legal, legal. Pessoal. Vamos gravar agora o mapa do Yori. Que é das decorações. Tá bem barbunditinho. Eu já tinha visto também. O que eu não vi ainda. Que falta também pra lançar pra vocês. Eu não aboro agora. Então, galera. Tem um monte de chaminé aqui. Mano. Oh. Essas velas aqui. Tá soltando muita fumaça. Tem um bolo todo aqui. Dá pra você se esconder. Ficar tipo... Pra você ficar aqui escondido dentro do bolo. Oh. A grama também tá diferente. O estraga pra fazer parte. Como os aniversários. Tem uns chapéus aqui nas árvores. Tá da hora, Yori. Tá da hora. Galera, o PNG do Godfrey tá amassado. O bicho foi esmagado. E tá... Ai. Tá todo achatado. Que que é isso? Oh, não. Agora a gente vai gravar o Exxelon, pessoal. O Exxelon eu esqueci de dizer, mas... Ele teve remake. E tá... Tá bem da hora, vai. Eu também não vi como é que tá ainda. Mas, pelo que eu tinha visto, ele tava bem bonito. Tá diferente. Não mudou muita coisa, mas o mapa eles diminuíram. Olha. Não, mudou bastante coisa. Esquece. Olha isso. O Vizy chegou a ver o Exxelon. Não. Mano, o mapa é esse daqui. Eu tô comprando um sapo do Menta. Isso aqui nem é o Exxelon mais. Isso aqui é outro mapa. É a segunda vez que esse mapa... Ele muda. Poxa, agora os... Olha lá. Esse puzzle... Agora o puzzle ele ficou de cabeça pra baixo. Oxe. Diferente. Gostei. Legal. Mas eles diminuíram o mapa. Deram rework no mapa inteiro. Até os puzzles tá diferente. Pô, tá da hora. Tá com esse efeito de que os puzzles tá congelado. Mano, que da hora. Pô, tá bom. Esse aqui tá muito bonito. Vou ser sincera aqui, viu? Sincera aqui. Mapa top. Oh, não. Que fazer depois disso. Eu não saber. Eu não saber o que fazer depois disso. Oh, nossa. Esse mapa tá muito bom. Ele, tipo... Ele mudou algumas poucas coisas. Não, ele mudou também pouca coisa, não. Ele deu uma bem... Boa, bem diferenciada. Os caras fizeram do início esse mapa. Os caras fizeram, velho. Nós fizemos um leque de pano. E eu tô sofrendo, basicamente. Dá pra ver? Ok. Daí ainda dá pra pegar esse puzzle aqui do quebra-cabeça. Provavelmente a espisa da tocha também. Que não são de frega. Agora os puzzles são tudo desconectados. E aqui tá invertido, basicamente. Olha que da hora. Não é preciso. Eu preciso dar bed pra abrir essas coisas. Molo. Eu preciso dar chave. Eu tô abrindo uma sala. Galera, a guitarra já tá inventando. Já tá no... Oxi. Ele já tá lá no... É, no bó. Olha lá, o código. Agora desliza. Tem gênero aqui, mano. Tá a hora, velho. Dá pra eu patinar muito aqui, velho. Vou pegar lá meus... Uns patinhos, uns skates. Vou começar a vir aqui. Vou pegar a vassoura. Não sei por que, mano. Eu inventei vassoura aqui. Opa, até o chão tá listrado aqui agora, pessoal. O chão vai mudar aqui na internet. Dá a linha. Dá uma skin de bear. Que ninguém sabe o que é. Não sei se é o malderro. É, o chão mudou. O chão mudou. Olha, ok. Agora eu vou mostrar as coisas. Ó, ok. Ok. O chão mudou. Ok. Tá legalzinho. Ok. Tem aí dessas setas aqui. O que eu mostro nos mapas. Peraí ver o que mudou no... O que que mudou? Oxe, tem uma balada aqui, mano. O que é isso? Ok. Eu acho que é uma das coisas que mudou no mapa. Tem umas setas. Mano, tem umas setas me falando o que que é pra fazer. Eu não tô entendendo. Mano, não mudou praticamente nada o laboratório. Sonou esse estreco de, sei lá, pra dançar, pra ficar na festa. E mudou o chão. Só isso. Mano, só isso. O laboratório foi o que menos mudou. É, ok, né? Tá bom, eu acho. Vamos explorar aqui embaixo. Não, isso aqui é pai. Puta pai. Então, por mim, nem mudava o laboratório. Tá horrível isso aqui, mano. Os caras foram na preguiça aqui. Pelo amor de Deus, o laboratório tá ruim. E aí, galera. Vou comprar o soco dos outros. A gente vai gravar ele, hein? E aí. Finalmente. Oh, no way. Oh, my God. Nossa senhora, pera aí. Ele é exótico, não? Olha, eu tô na skin de ZC. O CZ, né? Consegui, mano. Soco os moços. E virei, galera. Boa, boa, boa. Pera aí, que mapa é? Não sei lá. Acho que foi o Frontier. Isso aqui combina, viu? Combina com essa skin. Combina mesmo. Mano, ele é tipo vulto. Que da hora. Que da hora, mano. Não, se bem que assim, o bicho, ele não tem nenhuma perna. Ele tem um pedaço de perna. Ele tem um pouquinho. Mano, o que é isso aqui, mano? Que atroce estranho, velho. Olha os braços de Mickey Mouse dele. Eu não atroce do Caramay. A mão dele também parece do pé grande. Você é doido? Olha isso aqui, todo estranho. Ah, não, velho. Esse bicho é muito zoado. Tinha que ser de primeiro de abril. Fuguei de novo, caramba. Ele tem um chapéuzinho, tem um monte de linha. Olha o tamanho da língua do bicho. O olhinho guarudo, hein? O bicho é linguarudo, viu? Claro. É, exatamente, mano. Ô, você é louco. Os olhinhos dele, ok. Da hora. É, daorinha, mano. Ele tem as cores misturadas do Afrócite e do Atrócite. Tem esse verde e o cinza. Gostei, mano. Da hora. Ele tem uns cristal também. O oxe e os ursos amassaram o guia aqui. Saíram até uns confetes. Mas eu gostei da skin. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei toda a atualização e as skins. E até o próximo vídeo. Aguarde os próximos vídeos das badges e da batalha contra o Cybergh Sand. E falou!